Sila Meireles ficou surpreendida com o apelo do Primeiro-Ministro e se vê condições para haver estabilidade no próximo ano. Bom, boa tarde antes de mais. Já é muito difícil o Sr. Primeiro-Ministro surpreender-me, porque as voltas e reviravoltas já são tantas que é um bocadinho difícil ficar surpreendida, mas de facto parecia que tinha havido um ataque de amnésia coletivo, porque aquilo a que eu assisti, e eu acho que devíamos passar a outro ponto do debate, que há coisas mais importantes para discutir do que a política de alianças do PS. Já passaremos. Mas de facto, aquilo que se percebe é que o PS, no princípio desta, teve basicamente numa coligação de facto com o PCP e com o Bloco e com o PEV na legislatura passada. Nesta legislatura, sem que se perceba porquê, basicamente disse-lhes que não queria. E agora, vem no que eu acho que é óbvio, depois de teres passado o dia de ontem a votar dezenas de diplomas em conjunto com o PSD que resultaram em vários acordos, em várias comissões, de repente vem dizer que afinal quer voltar à versão um ponto zero, digamos assim, da geringonça. Eu acho que é óbvio, eu acho que o primeiro-ministro não quer fazer aliança nenhuma estável, quer é que fique o ONU de recusar essa aliança, fique com o PCP e com o Bloco. Agora, como eu recuso esta... eu acho que a tentativa aqui do primeiro-ministro é clara, é fazer do PS o partido central do regime e depois os outros partidos estão resumidos à tarefa de saber quem é que se coliga num momento e quem é que se coliga no outro. Eu não vejo o CDS a fazer esse frete e lutarei na medida do que me for possível para que o sistema político em Portugal não se transforme nisto.